Vamos lançar! Vamos lançar! Vamos lançar! Varia feliz, mas não entrou em serena O barulhado não voltou, não ganhou seu amor na herança A Maria voltou ao seu país amado Tendo mais voltas, bem, já mais que estou um fato Foi assim que é como o mundo A liga de um grande amor A Maria padrista e o barulho é o mar do amor E verão juntos os dois, o rei de os teus pés Eu te chamei da guitarra, os ventos de olé, olé Vamos lá Arriba, arriba A Maria era feliz, mas não mudava sereta Um bocado em uma flor, me trouxe a alma na regra A Maria voltou ao seu país amado Tendo mais voltas, bem, já mais que estou um fato A liga de um grande amor A Maria padrista e o barulho é o mar do amor E verão juntos os dois, o rei de os teus pés A Maria padrista e o barulho é o mar do amor A Maria padrista e o barulho é o mar do amor Fiquei na boca, além de um grande amor Entre a barriga dista e uma nova lata do amor Fiquei na boca, além de um grande amor Fiquei na boca, além de um grande amor É todo mundo, olha! É todo mundo, olha! E com vocês, está tudo bem? Eu acho que o Tabernet não está a gostar nada dessas mexidas aí. No verão. Ainda é verão, está há bom tempo. Ah, já foi o ano passado. Está tudo bem. Está tudo bem, graças a Deus. Mas não foi este ano, tenha certeza. Acho que foi este ano. Este ano? Não. Foi o ano passado. Nós tiramos fotos. Foi o ano passado, então. Vá, mas Deus não se vai embora sem tirar fotos. Está bem? Está bem? Pois venha o carro. Pois é, meus amigos. Então, isto é assim. Não é o filho que tira as dores. Nem é o medronho. Não é, não. Nem é a vitamina A. Nem a vitamina B. Nem a C. Vocês só podem querer se for D. Se não for D, vocês não queiram. Porque as outras não prestam. Tem que ser a vitamina D. Pode ser? Então vamos lá todos dançar esta. Vitamina D. Bora lá. Vá, vou ver se. Vá, vou ver se. Vá, vou ver se. Meu Deus do céu, o dia que eu vou fazer Minha mulher está do dia que eu vou morrer Eu já desci, descei na bacalhau Eu estou por aqui, mas estou mesmo a ficar mal Eu já tomei e para mim não sai ver Eu me desci, também não adiantou Meu amor, sim, como vou sobreviver Ela logo respondeu, mas só falta tomar a ver Tem vitamina A, tem vitamina B Mas essas eu não quero, eu só quero se for ver Tem vitamina A, tem vitamina B Mas essas eu não quero, eu só quero se for ver Mas essas eu não quero Eu só quero se for ver Se não for ver, eu não quero Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Minha mulher está de direito, eu vou morrer Eu já ensino e chego a banca não Eu sou fracil, eu estou mesmo a passar mal Eu já tomei que comigo é a saia ver O lenha ser também não é o diretor Meu amor, sinto-me um bom sobreviver Ela logo respondeu, só para não temar Tem vitamina A, tem vitamina B Mas essa gelda não quer, ela quer se perder Tem vitamina A, tem vitamina B Mas essa gelda não quer, eu só quero se perder Mas essa gelda não quer, eu só quero se perder Ali em dia também só quero se perder Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Minha mulher está de direito, eu vou morrer Eu já ensino e chego a banca não Eu sou fracil, eu estou mesmo a passar mal Eu já tomei que comigo é a saia ver O lenha ser também não é o diretor E os amorzinhos, como vou sobreviver Ela logo respondeu, só para não temar Tem vitamina A, tem vitamina B Mas essa gelda não quer, eu só quero se perder Tem vitamina A, tem vitamina B Mas essa gelda não quer, eu só quero se perder Tem vitamina A, tem vitamina B Mas essa gelda não quer, eu só quero se perder Tem vitamina A, tem vitamina B Mas essa gelda não quer, eu só quero se perder Mas essa gelda não quer, eu só quero se perder Mas cuidado, não se pode tomar em excesso Em excesso faz mal Só pode ser três por dia Só pode ser três por dia Tem vitamina A, tem vitamina B Mas a fazer o que eu só quero se for ver Tem vitamina A, tem vitamina B Mas a fazer o que eu só quero se for ver Tem vitamina A, tem vitamina B Mas a fazer o que eu só quero se for ver Tem vitamina A, tem vitamina B Mas a fazer o que eu só quero se for ver Mas a fazer o que eu só quero se for ver Eu só quero se for ver Muito obrigado, se não for ver, eu não quero Três por dia, já sabes, não pode ser mais. Só três. Obrigado, obrigada. Vamos lá. O que é que eu faço nesta vida sem você? Sim. Quando vem o tempo de me cegar, a saudade de se amar, o destino é de ter. E agora? Vim ver o dia e a noite. Sei que os beijos de Deus. Se ser amigo, não vai dar-te a suportar, é como se de repente me faltasse o próprio ar. Não vai dar-te a suportar, não vai dar-te a suportar. Não vai dar-te a suportar, não vai dar-te a suportar. Não vai dar-te a suportar, não vai dar-te a suportar. Nesta vida sem você. Não vai dar-te a suportar. 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 Temめ a suportar. Temeno merio. Foi só 50%. Enderten intestinal. Mas não tem medo. Meu amor e minha caridade Não me deixe de saudar Não faça acontecer Porque você foi embora Se der minha violência Sem falta de você Meu amor e minha caridade Não me deixe de saudar Não faça acontecer Porque você foi embora Se der minha violência Sem falta de você Bora aí! Um abraço a quem me vê do Alturo! Um beijinho para a Suíça Um beijinho para o Brasil Meu amor e minha caridade Não me deixe de saudar Não faça acontecer Porque você foi embora Se der minha violência Sempre falta de você Meu amor e minha caridade Não me deixe de saudar Não faça acontecer Por isso que você foi embora Se der minha violência Sempre falta de você Ora aí está Com todos os teus abraços Boa! Muito obrigado! Um beijinho muito grande Para a Ilha do Pico Nunca fui à Ilha do Pico Como já estive no Feial A Ilha do Pico fica sempre ao fundo E é espetacular Porque tem sempre A paisagem está sempre diferente Tem nuvens Sempre à volta Dá sempre para tirar fotografias Muito, muito bonitas Um beijinho grande Para o Faial E para o Pico Para todas as ações E para a Ilha do Pico Um beijinho grande Para Zurique Maria Maria, cuidado com a gasolina Não mete a gasolina No carro de gasolina Está bem? Meta só Ou então Meta só 50% Você é que sabe Estou na centro de Sáton Uau! Ora pessoal Então agora vamos a mais uma Esta agora Fala numa traição Vamos lá Traidor! Quer ver toda a gente dançar Comparam-se em paz Queria você Insistir em seu Era por seu amor Queria me dar Em nossos trates De olhar Tudo cedo E do Para a gente dançar Com o teu adeus Todo dia E sonhos Meus E aquela Que é doce Que que amor Me quer mais E todos os traços Que envolvidos Nossa história Já esqueci Quando a gente não Coisa Com o amor É que se vai Vai internamente olhar pra ela e lembrar de mim Toda a vida escutar meu filho e sei que vai Dizer a ela que dessa vez você vai trair Você vai sentir Traibou Quem diria você, insistia em dizer que era por seu valor Quem diria me dar mil razões pra te amar, por ser traidor Mas agora o teu adeus, como ninguém são os meus E aquela criatura que te amou, não te quer mais Eu ouvi os braços, me envolvi, nossa história já esqueci Quando a gente não cuida, no amor ele se faz Vai internamente olhar pra ela e lembrar de mim Toda a vida escutar meu filho e sei que vai Dizer a ela que dessa vez você vai trair Você vai sentir Bora! Vai internamente olhar pra ela e lembrar de mim Toda a vida escutar meu filho e sei que vai E ser a ela que dessa vez você vai trair Você vai sentir Bora! Traidor! Olá! Quem diria você, insistia em dizer que era por seu valor E a mirar, pelas mãos pra chamar, pois eu sei traidor Mas agora o seu adeus, todo o fim são os meus E aquela que amou, é o mundo que quer mais Nos passos vivo ao fim, nos achar achas que sim Mas a gente não esquece, por favor, eu disse, vai Vai, eternamente, olha pra ela, vai lembrar de mim Por toda a vida esclarecer, vai, eu sei que vai E será ela que dessa vez você vai pra mim Você vai sentir Rodrigo, beijinhos! Vem da nossa mira Ô, senhor, você não faz dança hoje Música 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 Vai eternamente olhar pra ela, lembrar de mim Por toda a vida escutar meu canto, eu sei que vai E será ela que dessa vez você vai cair Você vai sentir Vai eternamente olhar pra ela, lembrar de mim Por toda a vida escutar meu canto, eu sei que vai E será ela que dessa vez você vai cair Você vai sentir Ah, eu pedi a você Muito obrigado, muito obrigado Leonor, e tá cá ou tá lá? Tá daqui ou tá dali? Grande abraço pro Brasil Saulo aqui do Brasil ligado Boa Galera do Brasil Obrigado. E o Leonor, agora não lhe posso tocar os parabéns, não é? Não está aqui, tenho aqui o pessoal do baile à minha frente, mas vou-lhe dedicar esta música para si que é imigrante e sei que você gosta. Beijinho muito grande, parabéns, seja sempre muito feliz e obrigado por me acompanhar. Beijinhos grandes. Ora, pessoal, então agora vamos dedicar uma música aqui aos nossos imigrantes. Vamos lá, canta, canta, passarinho. Em qualquer lugar do mundo, no recanto bem profundo, temos lá um curfuguês. Se não lhes sai da ideia, sua gente, sua aldeia, que há tanto tempo não vê. E a Suíça é da manhã, na Bélgica, na Holanda, na França e no Canadá. Português de coração, orgulho de coração, não esquece me deixa tocar. Vamos lá, canta, canta, passarinho. Vamos lá, anota, caruleiro, superador. Bom lá, Bol yale. Como que eu só lhesvia. Tchau, cбы está isolado. дос quick link. Mãe of information. Mãe of once. Espenho. Que se voa e mora, O bem está, só que me chora, É só vai morar, É só vai morar, É só vai morar, É só vai morar. Levo ao sonho não se veia, não há uma bandeira, e um brilho no olhar. Por este trabalho do mundo, todos te vão dar a dor, lá longe vais te amar. Chega a casa já aqueçado, na sua cama deitado, na sua cama de mesa vai. Recordando os que mais amam, o frio não apaga a chama, chora a falta dos seus pais. Todo mundo canta, canta, passarinho, vai cantar para o imigrante. Como tu deixaste comigo, deixo ele o seu cantinho, e hoje chora distante. Canta, canta, passarinho, não leva nem uma bandeira. Desde que se foi e mora, para estar só que chora, sempre com a brilha. Canta, canta, passarinho, não leva nem uma bandeira. Canta, canta, passarinho, não leva nem uma bandeira. Canta, 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 passarinho. Canta, canta, passarinho, não leva nem uma bandeira. 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 Como tu deixaste o ninho Deixou ele sempre aqui E hoje chora destaque Antes de cantar o ninho Leva-te o mal dia Desde que se torne e mora Quando está só se lhe chora Pensando em volta ao dia Canta, canta, passarinho! Muito obrigado! Obrigado! Menina Carmen de Sousa! Estou à sua espera! Diga-me lá! Essa história da asa quebrada, quero saber! Estou muito interessado nisso! Um abraço para New Jersey e também para o Canadá! Um abraço! Obrigado por se ligarem a mim do outro lado do Oceano Atlântico! Uau! Para malta amiga, agora vamos a uma música aqui Mem, meme, 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 de moda! Está bem? Acabadinha, saí do forno! Vamos lá ver se a gente aguenta! Vamos lá, pessoal! Esta é boa para dançar! Solta-te! Solta-te! Inverta-te! Avez aço no sonho de todo futuro para saborear! Solta-te! Inverta-te! Solta-te! 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 Avez a cabeça! A scissors! and это! Carol! Vou beijar, vou dançar! Vou até me cançar! Estou na noite! Estou na noite! Vou beijar, vou dançar! Vou até me cançar! Estou na noite! Estou na noite! Mas me perguntam se estás cansada Se eu ser mais apaixonada É uma pensada de coragem que sabe A emoção que é muito bem nada Por isso vem, abre bem Porque eu que a gente tem A fluir, a chefe O mundo sempre a subir Esta noite gris Vou deixar, vou dançar Vou compor, até me cansar Estou na noite Estou na noite Isabela, vou dançar Isabela Estou na noite Estou na noite Olha aí Solta-te E não é que a vida A vida do sonho Tudo vai saber Estou na noite Estou na noite Estou na noite A vida do sonho Estou na noite Obrigado.